E aí pessoal, bem-vindo ao canal Bill Gaming, eu estou trazendo aqui pra vocês a primeira parte do filme Hogwarts Legacy, vamos embarcar aí no mundo de Harry Potter e já aproveitando peço que no final desse vídeo você deixe o seu like, o seu comentário e diga o que vocês acharam desse trabalho, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e um bom filme! E aí Parece que estamos quase prontos para partir, é uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços, presumo que esteja praticando os feitiços que vimos Estou sim, professor Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão, será uma força considerável quando conseguir a sua Agradeço, professor Figg, é uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comigo Pel azar! Jorge, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End Já passou muito tempo, quando eu recebi a sua coruja eu... Melhor não falar aqui, não acha? Elazar Ah, claro Conversaremos no trajeto até Hogwarts Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender Uma ótima ideia, contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto De maneira alguma, senhor Vá na frente Faz eras que não vou ao castelo Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas E quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição Adição? Sim, senhor Vou começar os estudos no quinto ano Que extraordinário Com certeza Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde Eu também não É claro E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos O diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem Você viu isso? Eu vi Há opiniões diferentes sobre o Renrock ser ou não ser perigoso Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério Eu acredito que ele seja uma grande ameaça E foi a sua esposa Elazar Que há meses me alertou das atividades dele Miriam? Como? Ela me escreveu sobre Renrock antes de morrer Curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele Antes que pudesse responder Recebi isso aqui Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar Foi entregue pela coruja dela Mas sem nenhuma carta Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo Para manter a salvo Do Renrock, provavelmente Não consigo abrir A magia que protege isso aqui é poderosa Parece que é metal de doente Aquele símbolo Que brilho é esse? Eu não vejo nada Eu também não Pelas barbas de Merlin Como você... Espere Não sabe Segure Verne E aí O que é isso? A chave! Me dê sua mão! Por Perlin, o que é isso? Por Godrico? Onde nós estamos? Não acredito nisso. O que é isso? Não pode ser. Só um instante. Boas-vindas ao Banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. Exato. A chave? De portal da sua esposa? Ah, sim, é claro. Por aqui, vamos. Fique perto. Vão na frente. Mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do sacol principal. Escofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts? Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas são poderosas. Ou as duas coisas podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts. Há mais de quatro séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se. O caminho é bem longo. Número do cofre. Cofre 12. Que dia memorável! Pode seguir. Professor. A abraçadeira daquele guarda estava brilhando. E qual o brilho no recebiente da chave de cordão? Não, mas escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre a querida do Angel. Ele vigia a sessão mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Cofre 12. Obrigado pela ajuda. O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere. Boa sorte. LUMOS Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Gringotts. Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo. Mas está no chão. LUMOS O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Revele-o. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá, mas a posição das estátuas não combina. Espera. Você se mexeu e o reflexo girou na direção da luz. Talvez você devesse usar LUMOS. LUMOS LUMOS Muito bem. Agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. Cuidado! Protego! Atua! Decento! Medio! Atua! 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 LUMUS Professor Professor Figg Professor, cadê você? Isso não é bom Pra onde eu devo ir? O que está acontecendo? Os resquícios de magia parecem estar me guiando Ah, era pra cá que estavam me trazendo Outro brilho Ah, aí está você Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei Mas eu encontrei isto flutuando naquela... Bacia Essa não é uma bacia qualquer É uma penceira Para ver memórias Será que... Me acompanhe? Está tudo pronto A chave foi escondida? Talvez bem demais Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir? É impossível de seguir? A responsabilidade que o acompanha A responsabilidade que o acompanha Fizemos todo o possível É impossível de seguir A magia que Miriam sempre acreditou existir Mas que nunca... Miriam e talvez Jorge Morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos E você parece ser... E você parece ser a chave para entender o motivo Queríamos... Está muito diferente de quando olhei um momento atrás Alguém está vindo Quem eram eles? Quem eram eles? Eu não sei Mas o senhor não devia estar aqui Eu tinha razão Renrock Parece que minha reputação me precede Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Wreckham E por que você está aqui? Não precisa ser assim Podem me entregar o que encontraram aqui E podemos deixar tudo isso para trás Senhor Eles tinham a chave do cofre Mesmo as suas próximas palavras Eu... Eu só estou dizendo Que as instruções do cofre doze eram bem claras Senhor... Eu... Eu insisto Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave E o senhor não tinha... Não tenho paciência para traição Então... Então... Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo Hum... Bem... Talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil Eu... Não tenho que ser Não tenho que ser Não tenho que ser Tomas... Ou, não tem que ser Conheço uma saída. Professor! Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surgia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penceira, o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Ah, que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas me parece mais apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o ministério. Devem saber o que houve com Jorge e serem avisados sobre o Rembroke. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite, só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Veneus Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Fig, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com duendes foi... Duendes, não tenho tempo para rumores, Fig. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Algumas expectativas. Quero conhecer logo os professores e aprender tudo o que puderem, Hogwarts. Sim. Hogwarts tem muito a oferecer para quem se dedica. E as aulas também preparam você para os desafios que existem fora da escola. Hum... Eu me pergunto... Hum... Detectei alguma coisa em você. Hum... Um senso de... Hum... O que é? Um senso de lealdade? Sou fiel às minhas amizades. Sou fiel às minhas amizades. E valorizo as pessoas com essa característica. Hum... Você não desiste fácil, não é? Não se deixa intimidar pelos desafios que encontra. Se atrasou para esta cerimônia por ser leal a uma amizade. Que seja... Grifinória. Grifinória. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega. Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas... Não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse... Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou... Professor Weasley. Pode mostrar a sala comunal para nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Como dizia... Sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Vai ser uma aventura e tanto. Mal posso esperar. Lembro da primeira vez que entrei na sala comunal da Grifinória quando fui selecionada. Você era da Grifinória. Eu sou da Grifinória. Só que eu nunca conseguia lembrar da senha quando menina. Lembrar da senha? Qual a senha? A senha é... Gratadomo. Gratadomo. Pode entrar. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Eu já estou indo. Ah, é você? Um momento, por favor. Olá, senhor. Eu estou procurando... Uma nova varinha. Sim. Já estava na hora. Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estou dizendo? É claro que sim. Gerbold Olivaras, meu nome. É claro que... Você já ouviu falar dos Olivaras? Sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora, venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita para você. Não, não, não. Você não. Hum. Ah, sim. Sim, sim. Hum. Núcleo poderoso. 26 centímetros. Hum. Deve funcionar. Aqui. Experimente essa. Vamos, sacuda. Hum. Estranho. Mais uma vez, vamos. Pode sacudir. Poxa vida. Essa não deu muito certo, não é? Ha, ha, ha. Hum. Vamos achar alguma. Não se preocupe. Hum. Não é essa, não. É. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. Já sei. Vamos tentar essa aqui. Oh, oh. Minha nossa. Minha nossa. Parece que você vai ter que voltar para a estante. Hum. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Hum. Cadê você? Quem sabe... Ah. Aí está você. Sim. Acho que pode ser essa. Vamos. Pegue. O que você achou? O que você achou? Extraordinário. Ha, ha, ha. Outra varinha. Outro início de um futuro brilhante. Mágico. Ha, ha, ha. Ha, ha. Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Sentia algum tipo de energia. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. Certamente. Trate-a bem e você descobrirá que uma varinha com núcleo de pelo de unicórnio é altamente confiável. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, Sr. Olivaras. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. Isso é o seu melhor? Volvada! Levioso! Professora Hackett! Talvez vocês cheguem a ter poder suficiente para explodir uns aos outros. Alunos chegam todos os anos e só há um crânio de dragão negro das Ilhas Hébridas. Um símbolo do Grande Ataque dos Caçadores de 1878. Sei que ouviram falar. Bom, devem estar se perguntando como uma velha derrubou sozinha o maior cartel de caça leste do país de Gales e viveu para contar a história. Sabedoria. Aos sábios, a idade importa muito pouco. Hoje vamos rever o feitiço que me salvou da morte pelas mãos dos bruxos das trevas mais vezes do que consigo me lembrar. Levioso. Levioso? Um feitiço de levitação? Levioso! Um oponente pego de surpresa se torna fraco. Quer se defender, Sr. Prewett? Não? Uma coisa que aprendi como inominável é o valor da simplicidade. Principalmente no calor da batalha. Agora, vamos praticar o que aprendemos. Aos poucos. Vamos começar pelo feitiço básico. Viu como o boneco desviou o feitiço? Dessa vez, lance levioso primeiro e depois o feitiço básico. Lembre-se, um oponente pego de surpresa. Bom, agora, muito bem. Muito bem. Mas a melhor forma de praticar é duelando. Vamos começar com vocês. Dueiristas em suas marcas. Hora das boas-vindas de Hogwarts. Bom, eu quero um duelo justo. Usando apenas levioso, feitiço básico e proteico. Podem começar. Essa vai ser fácil. Levioso. Protego. Que sorte. Não tem sorte nenhuma nisso. Boa forma. Eu sei. Levioso. Estupefato. Isso complica as coisas. Levioso. Eu sou um levioso perfeito. Digamos que eu aprendo rápido. Nada mal pra quem está começando. Você não deixa barato. Aqui. Atrás de você. Tem um assento livre aqui. Agradeço. Olá. Sou a Nath. Então é você quem chegou agora? Já conheceu o professor Rony? Vamos começar? Boas-vindas ao quinto ano de feitiços. Agora este será um ano importantíssimo nos seus estudos na arte da feitiçaria. Mas eu estou confiante de que nós teremos a paixão e o rigor necessários para enfrentar esse desafio. Certo. Agora, pessoal, abram seus livros na página 517, por favor. Mas, antes de começarmos, alguém saberia dizer qual é a diferença entre o encantamento do feitiço de mudança de cor e o de crescimento? Alguém sabe? Alguém? A hora de estudar já passou, pessoal. Minha nossa, acho que o verão mexeu mesmo com a cabeça de vocês. Parece até que passaram as férias inteiras praticando Obliviate uns nos outros. Será que lembram como se lança um simples feitiço convocatório? Bom, parece que precisamos de uma revisão. Todos vocês formem duplas e fiquem em lados opostos da sala de aula. Vamos agora fazer bom uso desses livros como objetos inertes como vocês acreditam e vocês vão revisar arrancando-os das mãos uns dos outros. Apenas um livro será necessário por dupla, senhorita Dale. Obrigado. Assuma seu lugar agora. Akio. Nada mal. Você aprende rápido. Veja um grande potencial, mas lembre-se. Potencial não é nada sem prática. Continue assim e talvez consiga-se equiparar a senhorita Onai. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, como aprenderam bem os conceitos básicos e já que o dia está tão belo e adorável, pensei em fazermos uma pequena excursão. Sair para um pouco de ar fresco. Sigam-me! Nossa, como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Olhe! Saindo da floresta proibida. Hipogrifos! Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto. A esquerda está a floresta proibida. Alunos são proibidos de entrar, como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah! Ali está a Hogsmeade sobre o morro, depois das ruínas. Quase lá. Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço. Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo pra tomar uma cerveja manteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que venho, gosto de uma diferente. Uma coisa é certa. Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade. Bombada! Levem ele pra longe das caixas! Pra fora da aldeia! Pelas barbas de Merlin! Você está bem? Estamos sim. E ficamos felizes em ajudar. Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, agente. Singer. Agente Singer. E obrigada. De novo. Repare. Pronto. Reparo. A CIDADE NO BRASIL Quando ela chegasse em Hogsmeade, disse que só precisava de uma distração. Eu odeio uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia pra mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com Victor Hookwood? Renrock está trabalhando com Hookwood? O duende do Profeta Diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Foi um prazer ver você, Lodgok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Silvana. Fique bem. O que eu posso... Ah? Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos? Em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu. Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles... Aquele que vi saindo era o Lodgok? Sua clientela já não é mais a mesma, Sirona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não farei isso se fosse você, Teófilo. Ora, essa... Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança está tomando uma merecida cerveja amanteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja amanteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Huckwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos, Rainrock e Huckwood? O que você está escondendo? Prometo que eu vou te contar tudo. Mas olha, é melhor que seja em outro momento. Dá pra parar um ladrão usando estupefato. Com licença, senhor. Ah, por Merlin. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a senhorita Lau Eng. Não que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippen ao seu dispor. E esta é a J. Pippen Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse eu preferir pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado pra você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo o que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é a sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. ou volte depois, se estiver com pressa agora. e depois depois, se estiver com pressa agora. Está aqui. Professor, é bom ver o senhor Digo o mesmo, graças a Merlin, você está bem Eu soube do ataque, traz-vos em Hogsmeade Senhor, os trasgos usavam armaduras Com um brilho sombrio, como a coleira do dragão Prata de duende, Renrock controlou o dragão com isso Mas como? E por que enviar trasgos para... Estavam lá por minha causa Ouvi o Renrock conversando com Victor Hookwood Renrock estava em Hogsmeade com Hookwood? Os trasgos eram uma distração do Renrock para que o Hookwood me pegasse Mas a Cirona e os clientes do Três Vassouras interferiram e ele não conseguiu Isso é grave, se os duendes do Renrock e os bruxos das trevas estão atrás de você Eles querem o que encontramos no cofre Eles querem um relicário O senhor descobriu alguma coisa nele? Sim, sim! Descobri uma inscrição Quando li em voz alta, esse mapa apareceu Encantamento inteligente Com certeza é um mapa de Hogwarts Mas não sei para onde leva Leva à biblioteca Mais precisamente até a sessão reservada E um pouco além Eu estou vendo rastros de magia no mapa Finn! Tenho trabalho! Venha! Diretor, tenho companhia agora e meu... Ficam para depois! Indefinidamente, como sua companhia Pensei que depois de todo o problema que me causou com Osric Você gostaria de se redimir Na minha sala Em cinco minutos Aquele homem irritante Infelizmente, na saída, a sessão reservada ficará para outra hora Mas, professor... Não temos escolha Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta Uma boa alma poderia me ajudar? Sebastian, aí está você Eu esperava encontrar você Eu estava no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo E vi o que aconteceu com Huckwood e Harlow Poucos alunos chamam a atenção de Victor Huckwood O que aconteceu? Nem conheço ele Acho que me confundiu com outra pessoa de Hogwarts Se você disse, eu não vou te pressionar agora Mas vai ter que me contar o que está acontecendo em algum momento Posso ajudar Então, por que estavam me procurando? Eu tenho que encontrar uma coisa para o professor Figg Mas está na sessão reservada da biblioteca Ele não pode ir buscar? O Black o chamou no último instante Eu até podia esperar para pegar uma autorização, mas... Você quer mostrar a iniciativa Exatamente Você comentou que é sagaz o bastante para não ser pego na sessão reservada E eu sou Me encontre na biblioteca hoje à noite Não conte a ninguém Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta E esses monitores irritantes adorariam nos entregar para Scribner Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho Vamos Espera Tem um feitiço que é melhor saber O feitiço da desilusão Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso Não é tão infalível quanto uma capa Mas elas são caras E os feitiços são de graça Experimenta Sim E aí E aí Não é só o outro... LOMOS LOMOS O que temos aqui? Sebastião e sua nova companhia andando por onde não deviam. Crianças levadas vão ser apanhadas. Pirraça, você não... Eu vou contar! Eu vou contar! Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa para a bibliotecária sobre isso. Espera, não quero que tenha problemas por minha causa. Sei lidar bem com os professores quando se trata de assuntos disciplinares. Além disso, gosto de amizades que me devem algo. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Reparo. LOMOS É claro. Rastro de magia ancestral. Deve ter algo mais nessa sala. É isso! LOMOS Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Quase lá. É melhor eu manter a calma. Não! Ah! Levionzo, protege-me! Incendio! Levionzo! Protego! 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 Stupido! Levionzo! Incendio! Superfile! Levionzo! Accio! Então era um livro. Tchau! 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 A senhora queria me ver, diretora Fitzgerald, professor Rackham. Senhorita Isidora Morganek, bem-vinda. Professor Hockwood, professor Bacar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz. Ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os... ...belos redemoinhos que viu anos atrás quando visitamos seu vilarejo? Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas... ...parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma... ...forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morkanak. Antes que possa receber o treinamento... ...você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, o birraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer? O quê? Isso é... Espera. Você entrou na sessão reservada? Mas como? Pensando bem, acho que prefiro não saber dos detalhes. Tudo bem. Na verdade, o livro estava embaixo da sessão reservada, como mostrado no mapa. Quero saber de tudo. Vamos dar uma olhada. Ah, puxa vida. Parece que faltam algumas páginas. Alguém pôs as mãos no livro antes de nós? Ainda assim, eu preciso de tempo para estudar o que sobrou. Talvez ainda se salve alguma coisa útil, mas pode demorar um bocado. Por que será que estava debaixo de Hogwarts? Acho que eu sei, senhor. Vi mais duas memórias onde encontrei o livro. Outra penseira. Kodrico nos ajude. O homem que vimos antes, Percival Reckham, era professor aqui. Na primeira memória, ele e três outros professores usavam magia ancestral para restaurar um vilarejo após uma seca. Miriam tinha razão. E a segunda memória? Na segunda, eles estavam conversando com uma aluna que começou no quinto ano, como eu. Ela também via rastros de magia. Por que essas memórias? Hum, talvez esse livro tenha resposta. Agora precisarei levá-lo para Londres comigo. O diretor insistiu para que eu falasse diretamente com o ministro sobre a morte de Jorge. Eu entendo. Vou ver o que consigo descobrir sobre as páginas perdidas na sua ausência. Bom, mas não se esqueça dos estudos. Você tem melhorado com a varinha. Mas também preste atenção nas aulas de Herbologia e de Poções. Magia não é só lançar feitiços. Tenho muito o que fazer na sua ausência. Você se saiu muitíssimo bem. Estou ansioso para ver tudo o que você fez quando eu voltar. Ah, e cuide de suas amizades. Você vai se surpreender com o quanto pode aprender com elas. Bom dia, professora Garlick. Que maravilhoso vê-la de novo, Lenora querida. Ah, tome. Vai precisar disso na aula de hoje. Um presentinho para sua titia. Ah, olá! Turma, recebam a mais nova rosa em nosso jardim. Ansiosos para cultivar juntos. Como é bom ver todos reunidos mais uma vez. Esse ano será cheio de encantamento e emoções. Mas a coisa mais importante que cultivamos em Herbologia é o conhecimento. Um herbologista prudente teme tentáculos venenosos tanto quanto bulbossaltadores. Pois bem, hoje nós vamos conhecer um tubérculo encantador, conhecido como raiz de mandrágora. Aqui, ó. Vamos tentar deixar nossas amigas fibrosas mais confortáveis. Primeiro, vamos proteger nossos ouvidos. Agora, atenção. Segurem a mandrágora pelas gavinhas e puxem com firmeza. Rápido! Coloquem suas mandrágoras no vaso novo e aceitem a terra! Rápido! A terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo, que acalma a nossa mandrágora. Reparo! Lamento muito por isso. Receio que a sua estivesse um pouco madura. Certo, então. Pode ir. Esplêndido, pessoal! Poções, uma das matérias mais desafiadoras e perigosas dessa escola. Estão no quinto ano, então devem atingir novos patamares tanto de disciplina quanto de intelecto. O ano letivo de vocês começará com uma poção Wiggenweld. Senhor Takah, sabe nos dizer exatamente como essa poção? Pode-nos ser útil? Sim, professor Sharp. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Um mero espirro pode ser um desastre. Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de mestre de poções. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Preste muita atenção em herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. E aí E aí E aí O que é isso? Lumos! Ei, você aí! É, você! Faria a gentileza de me ajudar com uma coisa? Sir Nicholas de Mincy Porpo, então, ao seu dispor. Muito prazer, Sir Nicholas. Sei sobre o livro que você encontrou e sobre as páginas faltando. Eu posso ajudar. Venha comigo. Não é muito longe. Espera. Como sabe sobre o livro? E que tem páginas faltando? Fantasmas adoram fofocas. Você e o Sr. Salon foram vistos na sessão reservada. Não se preocupe. Seu segredo está seguro comigo. É só o palpite. Mas acho que sei quem ficou com aquelas páginas. Eu ficaria feliz em levar você até ele, se pudesse me fazer um pequeno favor do caminho. Um pequeno favor em troca daquelas páginas? Sim. É coisa boba. Mas me ajudaria muito se você pudesse entrar na cozinha e apanhar um pedaço de rosbife podre. Não sei se eu entendi. Rosbife? Rosbife podre? Precisamente. Rosbife podre. Dá até pra sentir o gosto se flutuar através dele do jeito certo. Ah, eu poderia fazer isso. Mas por que eu? É uma questão bem simples. Fantasmas não carregam objetos. Alunos? Na cozinha? Nunca vou entender esses alunos. O que quer aqui? Tantas comidas deliciosas provavelmente querem comida. Você sabe como os humanos são condição em fase de crescimento. Que cheiro maravilhoso. Eu não queria... Fique longe de mim. Sinto muito. Me desculpe. Podemos conversar sobre isso? Qual é, Nabel? Já faz tanto tempo. Qual é o que você tem? Que cheiro horrível. Eu devo estar me aproximando. Oh! Uma visita da escola! Mas que prazer! Como a Finky pode te ajudar? Quer um empanado de abóbora? Ou uma torrada especial? Parece ótimo, mas eu preciso mesmo desse rosbife podre. Finky acha que o Nick está cansado de passar o tempo tentando lembrar o gostinho da comida. Agora eu gosto ainda mais de café da manhã. Finky acha que o Nick está cansado de passar o tempo tentando lembrar o café da manhã. Finky acha que o Nick está cansado de passar o tempo tentando lembrar o café da manhã. Só lembranças. E o rosbife podre. Ah, fico feliz. A Finky é uma elfa gentil. Agora vamos levar o rosbife para Sir Patrick de Lennon e Podmore. E logo você encontrará aquelas páginas. Isso é bem enigmático, Sir Nicholas. O que está acontecendo? Meu perdão. Estou me precipitando. Sir Patrick organiza a Caça Sem Cabeça. Um grupo de fantasmas sem cabeça que praticam várias... Atividades sem cabeça. Atividades sem cabeça? Sim, você vai ver. Enfim, não sei como, mas o membro da caça, Richard Jackdall, estava com as páginas quando era vivo. Meu plano é levar o rosbife para Sir Patrick para que ele nos deixe participar da caça e falar com o Jackdall. Vamos? Muito bem. Gostaria de encontrar o Sir Patrick e ver essa caça sem cabeça. Maravilha. Não vai se arrepender. Fique atrás de mim. Queremos o Sir Patrick. Ei, Nestor! Olha quem está aqui. O que nós te falamos? Um Snake quase sem cabeça? Olá, Sir Uncet. Deixe-nos passar. Trouxemos um presentinho para o Sir Patrick. Deve ter vindo implorar para voltar. Sempre falam assim com você? Não há problema algum. Quando Sir Patrick me aceitar na caça sem cabeça, estarei pronto para ajudar. Ele não recusará a minha oferta. Tá. Eu vim aqui por um motivo, senhor. Não se preocupe. Em breve o jovem Jackdall dirá o que você quer saber. Onde quer que ele esteja. O que eu não daria por uma garrafa de hidromel ou uma bela coxa de cordeiro agora? Aí sim, a festa estaria completa. E a próxima melhor opção, Sir Patrick. Ah, Sir Nicholas. Está acompanhado? Quem deixou você entrar? É... Trouxemos um presente. Isso é bem suspeito. O que você realmente quer? Como se precisasse perguntar? É... É o Richard Jackdall. Onde ele está? Podemos falar com ele? Jackdall, hein? Ora, ele está bem aqui. Mas que pena. Perdeu a cabeça. Aposto que você sempre quis saber como é isso, não é, Nick? Senhor, que piada. Deve estar aqui em algum lugar. Provavelmente sendo usada em um jogo. Se a encontrar, te dou minha permissão para falar com ele, jovem mortal. É o mínimo que eu posso fazer. Depois desse presente pútrido. Eu gostaria de discutir outro assunto com o senhor, se eu puder. Basta, Sir Nicholas. Quantas vezes tenho que dizer que nossas regras de entrada são bem claras? Mas, senhor... Bom, não somos a caça mais ou menos sem cabeça, afinal. Agora, venha comigo. Vou te acompanhar até a saída. Adeus, jovem colega. Talvez, você tenha mais sorte com eles do que eu. Mas, o que está acontecendo? Você não faz parte da caça sem cabeça. Não faço, não. O Sir Nicholas disse que você pode saber onde estão algumas páginas que eu estou procurando. Pelas barbas de Merlin. Sei do que você está falando. Eu peguei do pirraça. Como poderia esquecer? O mapa naquelas páginas causou o meu fim. Eu não estava preparado para o que me esperava na caverna. As páginas já devem estar apodrecendo junto aos meus... restos. Minha última grande aventura. Você perdeu a cabeça por causa das páginas e eu tenho que procurar o seu corpo na caverna. Ah, isso. Achei que me acostumaria com o corpo depois de virar um fantasma decapitado. Bom, aqui vai uma ideia. Por que não me encontra perto da Floresta Proibida e eu te mostro o caminho? Eu preciso das páginas. Então, acho que é a melhor opção. Agradeço. Não se preocupe. Tenho que me reunir com o meu corpo primeiro. Mas o Danfri dá conta disso. Nos vemos perto da Floresta. Lumos. Tchau. Vamos lá. Aqui estou eu, como prometido. Olá de novo, Richard Jackdall. Já devia imaginar que você viria. Típico da Grifinória, desbravando a floresta proibida em busca de aventuras. Isso mesmo. E pra onde vamos agora? Siga-me. Vou te levar até onde eu puder. Mas acho que posso relutar um pouco e voltar a um lugar em que morri. Procure por uma fonte. Quando encontrá-la, diga Intramuros. Acho que é latim. Ô grego. Como pode imaginar, eu nunca dei muita atenção à escola. Vamos? Eu devo procurar alguma coisa além da fonte? Sim. Alguns marcos. Uma ponte de pedra, uma cachoeira e, se bem me lembro, um lago. Você verá. Você está ajudando bastante. Agradeço. Lumos. Sabe que quanto mais perto chegamos, de mais coisas eu me lembro. Acho melhor deixar você cuidar disso. Não saia do caminho e fique de olhos bem abertos para a fonte. Adia. Esse é latim? Ou seria grego? Hum. Não saia do caminho, 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 não saia do caminho Lumos Aí está, assim como Jack Dodd escreveu. Entramuros. Não está muito longe de casa, hein? O Renrog sabia que você nos levaria até o que está escondendo. Proteja. Com certeza aqueles apoiadores vão falar com o Renrog. Vamos ver aonde o Jack Dodd me levou. Qual será o tamanho desse lugar? Essas runas devem ter algo a ver com a abertura da porta. Impressionante. Esse deve ser o caminho. O Renrog, o Renrog, o Renrog, o Renrog. O Renrog, o Renrog, o Renrog. Tchau, tchau. 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 Hum, será que tem alguma coisa além dessa sala? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau no lugar. Eu encontrei as páginas e a câmara do mapa. Por que eu preciso do livro? Eu voltei pra Hogwarts. Quando será que o professor Figg vai voltar? Prometi que não deixaria de estudar enquanto ele estivesse fora. Acho que eu posso me distrair bastante com esse livro até ele voltar. Isso não pode ser tão difícil quanto parece. E aí E aí Ahem! Senhor Clopton, sua atenção, por favor. Desculpe, Madame Kogawa. Pessoal, temos uma novidade na aula de voo. Deem as boas-vindas. Olá! O objetivo de hoje é lembrá-los como se manobra uma vassoura de maneira segura, pois o voo é, acima de tudo, um meio de transporte. Receio que alguns tenham se esquecido. Mergulhos, giros e acrobacias não serão ensinados, muito menos tolerados na aula. Vamos deixar isso para jogadores profissionais de quadribol, como os do Toyo Hashi Tengo. Não é fã, pelo visto. Agora, vamos ver se todos continuaram praticando durante as férias de verão. A quem precisar de um lembrete, aproxime-se da vassoura, diga suba em alto e bom tom, depois passe a perna por cima dela e acomode-se no assento. Suba! Mantenham uma perna de cada lado. Nada de sentar de lado. Um simples vento é capaz de derrubar vocês. E se ouvirem meu apito enquanto voam, desçam imediatamente. Bom, vamos lá. A primeira aula será voar por cada aro no pátio. Tenham cuidado. As vassouras pertencem à escola. E quero que sejam devolvidas intactas. Isso é brilhante. Eu vou ter que me acostumar com isso. Muito bem. Agora que já conhece sua vassoura, vejamos como você se sai em um exercício mais avançado. Vamos? Os próximos aros farão você voar ao redor do terreno para um desafio maior. Que vista! Olá! Que belo dia pra voar! Não foi tão ruim. Ai, a velha casa de barcos. É uma pena você não ter cruzado o lago no primeiro ano. Nosso morador aquático gosta de aparecer de vez em quando. O tempo é 8.00 a.m. Ótimo. Eu consegui. Muito bem. Tem um minuto? E onde é que vocês estavam? Ah, olá, professora. Estávamos tentando praticar mais um pouco. Vocês vão perder muitos pontos por não seguirem as minhas instruções. Senhor Clopton, estou decepcionada. Você está nessa aula porque ainda não está respeitando a si mesmo, ou melhor, a sua vassoura. Mas, professora... Chega! A aula está encerrada. E quanto a você, é melhor usar o bom senso no futuro. Anime-se. Você voou muito bem. Bom, galera, já encerrando o filme por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Essa daqui foi a primeira parte do filme Hogwarts Legacy. Eu ainda vou trazer a segunda parte, a parte final. Três dias após a postagem desse vídeo. E já lhe agradeço muito você que assistiu até aqui. Você que ficou aí até o final do vídeo. E que quer a continuação. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E diga o que vocês acharam aí desse trabalho. O que vocês acharam aí dessa história aí. Tá bom? Isso me ajuda muito. Faz com que o canal cresça cada dia mais. E é isso. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Um abração. E aí E aí E aí E aí Obrigado.